Ei, Afonso, a gente já tá gravando já. Hã? A gente já tá gravando. Você sabia que o clássico Shadow of the Colossus, hoje referenciado como um dos maiores games, vendeu mal em sua época de lançamento? Isso quer dizer que nem todo jogo que vende mal é ruim? Exatamente, Diogo. Venha conosco neste Robotop. Didi, você joga muito videogame, né? Eu jogo videogame, eu tô aí nessa febre. E você é um cara que desde os anos 90, quando a gente era criança, a gente acordava mais cedo que os nossos pais pra gente poder jogar videogame sem que eles enchessem o nosso saco. Você continua jogando videogame de manhã, lá na Twitch. É verdade, joga umas gracinhas lá. Exato. E aí de vez em quando as pessoas falam assim, Diogo, eu não aguento mais jogos clássicos, bons, que tiraram nove. E dá um jogo que seja subestimado. Que na época que saiu, ninguém... É, não sei o que. E na verdade ele é um jogaço. Um jogaço escondido ali, que pouca gente sabe. Vamos falar sobre isso? Vamos. E lembrando, a gente vai falar sobre jogos que a gente acha. Sim. Que o importante somos nós aqui, nesse canal. São jogos que a gente viu que o geral falou meio mal, a gente falou, ah, tá falando mal dessa porra, porque deixa eu ver qual é. É, a gente falou, ih, caralho, isso aqui tem uma parada maneira que... Aqui, tipo... Ih, ih, ah lá. Vou começar com uma paradinha não tão velha, mas não tão nova, mas também que vai mexer nos nossos corações. E falo por nós três, tá? De repente, chegou em nossas vidas um motoqueiro fugindo de zumbis. Uh, uh... Pois é. Todo mundo que acompanha o MRG imaginou. É só pra tirar da frente logo. Falar de Days Gone, o rapaz da motinha. MRG é essa campanha, né, anual, pra que Days Gone 2 seja feito. Merece, merece. Como foi que você percebeu que o Days Gone, ele era maneiro pra caralho? E que ninguém estava falando sobre ele, GG? Cara, eu acho que eu já cheguei em Days Gone meio tarde. Uh! A galera já estava falando um pouco mal de Days Gone. E aí eu, porra, eu falei, cara, é de zumbi. Deixa eu ver qual é. Eu não desprezo um jogo de zumbi porque alguém falou mal. E eu percebi que o jogo era maneiro quando acontece uma parada meio fatídica com o personagem lá. E eu me vi, tipo, não! 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 God, não! Please! Não! Porra, maneiro. Estou intrigado. Estou preso no jogo já. Você se sente cada vez mais desprotegido, preocupado com a sua segurança online? É fato que, ultimamente, a gente fica mais exposto na nossa rotina. E acaba que o VPN se torna uma opção muito interessante para quem quer ter mais uma camada de proteção e segurança. É isso aí. Fora as muitas outras vantagens que tornam a VPN algo essencial no mundo de hoje. E é por isso que você deve conhecer a Surfshark, que é uma empresa que traz uma grande rede de servidores e vários diferenciais a quaisquer empresas aí no mercado. Beleza, entendi. Mas o que realmente é a Surfshark? Olha só, Betão, a Surfshark é um software que te ajuda a criar uma conexão segura e privada via VPN, mesmo se a rede que você estiver utilizando for pública. Só para deixar claro, para quem não sabe o que é uma VPN, ela nada mais é do que uma rede virtual privada, que é um tipo de tecnologia, cara, que cria uma conexão segura e criptografada entre o seu dispositivo e um servidor remoto. Olha aí, que beleza, hein? E quais que seriam as coisas principais que dá para fazer com a VPN? Vamos lá, olha só. Manter os seus dados criptografados, anonimato, ou seja, privacidade, acesso remoto a redes privadas de forma segura, segurança em Wi-Fi de redes públicas, proteção contra monitoramentos externos... E se tratando de Surfshark, ainda tem umas funcionalidades exclusivas, como, por exemplo, o Bypasser, CleanWeb, que é maravilhoso para você bloquear aquele monte de avisos que aparecem o tempo todo quando a gente tenta entrar em sites na internet, tem o modo camuflagem, kill switch, rotacionador de servidor com mais de 3 mil servidores e muitas outras funções. E o Bypasser também funciona para a iOS, sabia? A Surfshark é a primeira a fazer isso. Pô, realmente é a melhor opção, hein? E a Surfshark veio falar com a gente e nós, então, conseguimos até 86% de desconto, mas 3 meses extras para quem curte o MRG. E a dica boa aqui é que a Black Friday está chegando e com a Black Friday chegando, tem precinho especial na casa. Começando pelo plano Starter, cara, que vai custar somente R$10,99. Tem o plano One, que custa R$13,33 e o plano One Plus, que custa R$21,99. E esses são os planos de 24 meses. Ou seja, Surfshark é sem dúvida a melhor opção para você ter os seus dados protegidos, para você ter a sua vida online aí na paz contra a invasão robótica. Cara, muito bom. Porque tem gente que às vezes vê a gente elogiando a história do jogo, né? Tipo, é uma... É a estroge-broderagem. É. É verdade. Mas, por parte dessa história de broderagem, tem também não só o amor entre dois amigos, mas tem o amor entre um motoqueiro e uma minha princesa. Uma cientista. Não é verdade? Cara, e eu acho que uma coisa que faz isso funcionar, que faz a gente gostar dessa broderagem, que faz a gente gostar desse... É porque a história realmente... Foda-se. Mas são pequenas coisas que juntas deram certo. E o que é gostoso é você pegar a sua motoca e passear por aquele lugar? Ele tem um quê de Red Dead Redemption quando você só cavalga para a missão? Tem um pouquinho. Mas, galera, calma. Baixem as expectativas. Ele não é um Red Dead Redemption. Mas ele tem essa coisa menaúrica de My Horse Made of Steel. É. Que é o que eles querem que você, enquanto um motoqueiro, que ali também... Assim como... Olha, você acabou de traçar um paralelo. Assim como Arthur Morgan e seus amiguinhos estão... Eles são bandidos de uma era que já passou. O Deacon... É Deacon, né, o nome dele? E o Boy... Boyzor... O amigo dele lá. Sim. Eles são motoqueiros também meio que fora de época. Tipo, meu irmão, são negócios de motoqueiros, de usar jaqueta e tal, gangue de rosto. Cabelo grande. Já foi. Tal, usar bandana. Cabelo grandão. Negócio de criança, né? Se o Beto estivesse aqui, ele ia falar bota uma calça comprida. Olha aí, logo o Beto, né? O Beto tem um problema com bermuda. O Beto tem um problema com bermuda. Adulto não pode usar bermuda. Mas é engraçado porque tem um pouco disso, né, cara? Eu acho que acaba sendo uma parada que... Assim como o Velho West foi romantizado por Hollywood, e por histórias, pela literatura, de certa forma. A pirataria que antes também foi romantizada por Hollywood. Onde a máfia foi romantizada, né? Os fora da lei, esses caras mais rebeldes, o caramba, em algum momento, eles são vistos através de uma ótica romântica. Uma ótica... Através de um ponto de vista, cara. Porque a pessoa não é preta e branca, né? Ela tem um motivo, às vezes, pra estar ali, ou pra ser levada até ali. Mas, olha, eu acho que uma parada de Days Gone que vale, que te motiva muito a jogar, e que eu acho que é muito interessante, é a quantidade de desafios que o jogo te fornece. Por exemplo, tem certos momentos do jogo que você tem uma horda colossal te caçando. Exato. Cara, e com a Horda Colossal não são 100 zumbis, são de milhares de zumbis. É muito zumbi. Correndo atrás de você, e você precisa armar uma maneira de fugir daquilo lá. É, ou de destruí-la, né? Destruir essa horda. Isso é um dos maiores diferenciais desse jogo, né? Você tem essa coisa opcional de destruir não só o zumbi, ou um boss zumbi, né? Um gordo que cospe, aquelas coisas de jogo de zumbi, claro. Não, não. O inimigo é o conjunto de zumbis junto. É. Nossa. Então você tem que fazer vários explosivos, várias armadilhas, escolher uma arma que você possa moer geral em várias ondas. Aí, acabou a bala, tem que correr, mas tem que ter uma mina pra retardar a horda. E a horda, ela vai diminuindo. Como se fosse um formigueiro, né? Que vai encolhendo até o último. Acabou. Aí você, tipo... É estressante demais. Eu lembro de chegar momentos que eu parecia uma criança. Eu levantava do sofá. Eu ficava em pé, tipo... Cara, isso era muito legal. É um jogo legal. Merece, merece a galera correr atrás aí. Merece. Eu diria que eu vou fazer um combo, eu quero fazer uma ponte, na verdade, de jogos subestimados do presente para o passado. Tá. Volta e meia, a gente cita aqui, eu gosto muito, você sabe, de Control. Sim, cara. Jogaço, né? Sim, sim. Da mesma turma aí, do mesmo universo do Alan Wake 1 e 2. Alan Wake também, outro jogo aí que tá um pouco subestimado, não vendeu tanto quanto deveria e tal, mas, beleza, vamos falar de Control. Control tem essa coisa de poderes mentais, telesinese, né? Ilusão, não sei o que tal, manipulação da matéria através do nosso cérebro. mas, muito tempo atrás, pra rimar, tinha um jogo, cara, que saiu, não me lembro, ah, Xbox, sei lá. Porra, eu sei qual jogo você tá falando. Vamos ver, porque tinha um 2, eu vou falar de um, ver se é esse. Ah, tá, beleza. Cara, eu tô falando de um jogo chamado PsyOps, com P, The Mindgate Conspiracy. Caraca, tu me indicou esse jogo. Olha aí. E a gente comprou no vizinho. É, no vizinho, nossa. E aí, cara? Cara, engraçado, porque a única pessoa que eu já ouvi referenciar esse jogo na minha vida foi tu. Exato, cara. Ele era, pra quem tá vendo aí, ó, no Robotop, ali atrás, era um jogo como se você fizesse parte de uma organização que empregava esses soldados, né, que tinham poderes telecinéticos e tal, e aí tinha toda essa treta de controlar o mundo, blá, blá. Tipo um prequel do Infamous, ou um, cara, ele tem essa pegada de Infamous daquele outro do maluco do Prototype, né? Ele tinha um quê disso, mas o Prototype do Infamous, você é meio que um vilão, você é caçado, né? E aqui você é parte de algo maior. É, pois é, e é mais focado em poderes da mente, né? O Infamous, ele, o cara voa, solta raio, esse aqui é mais, assim, de controlar a mente do seu inimigo, então tinha uma estratégia, ou controlar a cabeça desse soldado pra ele poder abrir o botão pra mim. E o que é bacana é que, assim, você por acaso faz muito, joga esses jogos retrô, né, pra galera conhecer, mas é você enxergar ali o ensaio das mecânicas, pra coisas muito maneiras que a gente vê hoje, por exemplo, como o Control e até outros jogos que brincam com coisa de telecinese, né, e tal. Cara, era muito interessante, porque esse jogo, não que ele tenha sido exclusivo, ou que ele tenha sido o primeiro, ou disruptivo, por nenhuma, eu acho que ele pode ter sido, cara, talvez um clichê muito bem feito, né, ele usou dos clichês de coisas muito legais e trouxe uma historinha legal. Eu acho que ele é interessante, porque pra mim, pelo menos na minha vida de videogame, ele me apresentou esse estilo de jogabilidade diferente, onde você tem que mesclar o poder com tiro, com não sei o que, coisa que a gente vê depois, evoluído até, em jogos, aquele que o Beto gosta pra caralho, de primeira pessoa, tipo o Tiff, só que não é Tiff, é o... Ah, é, eu não gosto não, porque as pessoas tem um pé grande, a cara, a cabeça grande. que parecem personagens de Warcraft, assim, de Warcraft. É, pois é, perdão, eu, a Creuza botou aí na tela. cara, vou te falar, a gente vê essas mecânicas hoje aperfeiçoadas, inclusive, em jogos de Star Wars. É verdade. Né, o Last Jedi lá, Jedi Survivor e tal, essa coisa de você mexer, jogar o personagem pra cima e pra baixo. Acho que no Force Unleashed tinha essa porra. Force Unleashed também, mas o Mindgate Conspiracy, ou o Psyops, ele meio que já começou a mexer com isso aí. Vale conhecer a historinha. Vou aproveitar que você mencionou Star Wars, cara, eu vou trazer um estupidamente recente que foi, pra mim, menosprezado pela galera e acho que em sua grande maioria as pessoas não deram chance porque ele foi lançado numa época complicada, que é o Star Wars Outlaw, cara. Porra, toda vez que eu falo bem eu apanho. Pois é, eu não consigo entender. Caralho, olha só, só pra deixar claro, a gente sabe que o jogo não é perfeito. Não é, não é, não é. Mas caralho, ele ser esse lixo que as pessoas estão tratando tá muito longe de ser um lixo, pelo amor de Deus. Pois é. Porra, me diverti tanto jogando Outlaw, cara. Pô, eu tava jogando hoje de manhã. E vou te falar, olha como é que a gente honesta, eu estava jogando hoje de manhã, porque eu tinha pausado, eu tinha parado de jogar, porque ele tinha dado um erro, um bug aí, que o pessoal que tá acompanhando sabe. Consegui me desvencilhar dele. Que ele trava o jogo de um jeito que não dá pra resolver e agora parece que ajeitar, não sei o que. Eu fiz uma postagem no meu Instagram, fala em nossas redes sociais, bota aí, tá aí, arroba Consolano com dois Fs, Digibraguinha. E eu fiz uma postagem, cara, fazendo um paralelo, assim, entre aspas, defendendo, né, o Outlaw. Eu botei o Super Star Wars de Super Nintendo. Caraca, é dificílimo esse jogo. Muito possível. Que você, galera, eu e o Diogo, a gente via Star Wars na Globo. Provavelmente a gente viu o Retorno de Jedi primeiro do que os outros dois. Pra vocês terem noção de como é que a coisa era. Passou na Globo e a gente criança, meu Deus, o que é isso? Nesta segunda, Tela Quente, Pega Fogo, O Retorno de Jedi. É uma má direita. Você é poderoso como Imperator Prefio. E cara, quando a gente jogou o Star Wars, esse do Super Nintendo, meu irmão, tu é o Luke Skywalker lutando contra escorpiões gigantes, cara. Tu pulava, ele virava o Sonic, era de impossível e tal. Uma loucura. Mas cara, era a primeira vez que a gente estava sendo aquele herói, aqueles personagens do filme e tal. Então era muito emocionante. Se você avança, avança aí 30 anos, brother. E aí você tem, tudo bem, tem lá o Jedi Survivor, que eu acho um jogo muito melhor do que o Outlaws, o outro também anterior e tal. Mas cara, a ambientação do Outlaws é muito maneira. É muito legal. O fato de você poder ir de um planetinha para outro, comer a comidinha lá com o Nix, a imersão é tão bacaninha que eu falei, pô, a galera está pegando pesado demais. Cara, eu cheguei a ouvir críticas e assim, eu acho que qualquer crítica que você tenha a fazer, ouvinte, cara, ouvinte, cara, o visualizador, é válida, porque é a sua opinião. Claro. O que vale também pelo fato de eu não me importar com ela, porque também é só a sua opinião, assim como o que eu estou falando e o Afonso também. É isso, é isso aí. É só a nossa opinião sobre essa porra. O que eu achei bizarro é que muita gente que ficou, pô, mas não tem um sabre de luz, mas não tem um sei o que. Falei, caralho. Ela é uma ladra, pois é, ela não é ladra. Aí quando tem sabre de luz, porra, só tem sabre de luz. Meu irmão, caralho, vamos, vamos, o que vocês querem nessa porra? Cara, impressionante, óbvio que a gente tem muitos jogos fodas de Star Wars, né? O Knights of the Republic, puta, é um clássico dos games, porra, maravilhoso. Até o Dark Forces, né? Na nossa época, Dark Forces era incrível, cara. Mas, eu acho que o Star Wars Outlaw, ele acabou sendo muito ofuscado pela comunidade Magia de Quad Gamers por causa do Wukong, né? Que foi um jogo que foi recebido com clamor muito grande. A galera já veio ali botando ficha de que seria, de que será o Game of the Year. E aí, quando sai o Outlaw, a galera ficou esperando que fosse ser o supra-sumo, o jogo que ia chamar a atenção de todo mundo, para lá. Ele teve, como eu falei, esses bugs, assim, estruturais, e alguns bugzinhos de gráfico aqui e ali, que aparece, de novo. Não estamos falando que ele é um jogo perfeito, mas acho que o ponto que você trouxe é que eles pegaram muito no pé. Pô, eu ouvi o Tendigo falar, cara, que acharam a protagonista feia. Caralho. Olha só, ele é muito feio, mano, não vou jogar esse jogo. Caralho. Falei, cara, o que você faz com o God of War, então? Tu queria um cara lindão para ser o... O Kratos tem que ser o Enrique, viu? É. Não, e porra, a mulher é bonita, a mulher é gatinha. Falei, cara, eu não sei qual o padrão de menina. Então, assim, eu acho que todo tipo de crítica forçaram um pouquinho, e você pode falar, pô, é um jogo nota 7, 7,5 e tal. Beleza, agora dizer que é um... É um lixo, mano, essa merda. É bizarro. Porra. Dijibraguinha, você já ouviu falar de um japonês chamado Shinji Mikami, ou Mikami? Aham. Ele é o criador do Resident Evil original. E quando ele falou, ah, eu não quero mais saber do Resident Evil, vou fazer um jogo meu, vou fazer uma parada minha, um negócio diferente e tal, todo mundo, meu Deus, o gênio de Resident Evil fará uma nova obra. O que será que ele vai trazer? E aí, cara, ele nos apresentou uma parada muito parecida com Resident Evil. Porra, sério? Que era um jogo chamado The Evil Within. Ah, é dele? É dele, é dele. E aí, o 1, ele é realmente uma parada muito parecida com Resident Evil. O modo de você andar, atirar, câmera aqui atrás, e tal, inimigos lentos, mas a história arranhando um negócio diferente, assombração, e não sei o que, demônios, e não engatou. Ah. Mas aí veio o 2, de alguma forma ele conseguiu dinheiro pra fazer o 2. Cara, e a galera falou assim, ah, 1 é muito fraco, não vou nem atrás. Não vou nem dar chance, né? O aí eu gosto de jogo de terror, pra caramba, você está sentindo o sabor do... O jogo, ele é como um leão daquele filme A Sombra e a Escuridão. Caralho, olha a referência. O jogo é um leão, aquele leão que prova o sabor dos homens. It tasted man's flesh. É isso. E aí ele não quer mais largar. O jogo agora que gosta de terror, tá começando a... Opa! Ainda tem... Sabe qual é a minha métrica de filme? Eu estou assistindo a parada e aí se na noite que eu estou vendo aquele negócio eu consigo andar tranquilo à noite em casa, eu continuo vendo. Se eu fico ressabiado com a sombra, eu paro de ver. É isso aí. É isso aí. E cara, o Evil Within 2, aí o Shinji fez as mudanças necessárias para a parada não ficar tão parecida e ele botou uma história muito original, muito interessante com uma dinâmica que é mó barata e aí ninguém jogou e é um jogaço. Caraca, olha aí. Evil Within 2. Porra, eu não tenho muito o que dizer e nem sei se eu vou ter em algum momento porque eu achei, pelo pouco que eu vi, um jogo de terror meio pesadinho para mim. É, ele dá um nervosinho. Um dos últimos jogos de terror que eu joguei mais hardcore para mim foi o Layers of Fear, que é um jogo meio independente. É um jogo de jump scare, mas ele tem conceitos ali também interessantes. Durante a jogatina eu tive dores de cabeça, de medo. Eu ficava tão nervoso jogando. E aí, cara, eu ficava com tanta dor de cabeça que eu tinha que parar eventualmente porque eu não conseguia ver direito. Eu começava a ver uma onda, uma escuridão vindo ao redor da vista, sabe? Como se eu fosse apagar de pressão e tudo mais. Ver estrelinhas jogando e eu falei, caralho, eu tive que descer, tomar remédio, parar de jogar para tentar avançar. E aí, esses jogos mais pesados, cara, eu tenho evitado ainda. Sim. O jump scare me incomoda. Quando ele pega desprevenido eu dou um xiliquinho que me incomoda. Tá. Eu não sei se o... Porque assim, eu joguei pouco do Layers of Fear. O Layers of Fear é uma coisa mais de você não ter muita arma, não é isso? Você é só investigando e tal. Isso. Você está caminhando lá, está passeando na parada e vendo os bagulhos e tem que resolver puzzle, uma coisa em outra e tal. Eu não gosto, me canso um pouco desses jogos que você não tem um pedaço de pau para dar no monstro. O Evil Within 2, cara, você tem. Ele é um Survivor Horror, mas você tem muito mais arma do que, por exemplo, o Silent Hill. Ah, é? É, tem escopeta, tem arqueflash explosivo, escambau. Ah. Ele tem. Ele não é tipo o Resident Evil 5, que é o Michael Bay moendo lá. Mas ele tem, você não chega a ficar, sabe, vulnerável como uma menininha de vestido, rosa, entendeu? Sem nada para fazer, tá? Então, eu acho que você curtiria jogar com a galera lá no teu canal. Eu acho que merece, sim. Porra, cara, tá aí. Porra, acho que eu vou tomar um susto. Cara, porra! Olha, jogo de terror é interessante. Vou trazer um também na linha do terror, só que terror comédia. Terrir, de certa forma. Terrir, adoro terrir. Pois é, teve um primeiro jogo que saiu, teve uma recepção ok, mas o sucessor dele que fez mais sucesso. Tô falando da, do Dead Island. O Dead Island, ele foi um jogo que quando lançou, fez um barulhinho, a galera viu, só que logo depois de lançar aquele do parkour. Porra, que é melhor, que a gente gosta. Pois é, me foge o nome agora. É Dead alguma coisa. A Cresne soporou aqui, ó, no ouvido. Dying Light, Dying Light. Isso, exatamente. A luz morrendo. E aí veio o Dying Light que entregou um jogão melhor, né? Eu acho que foi bem mais claro. E aí, cara, os dois jogos, eles tiveram continuações, mas a continuação do Dead Island, cara, Dead Island 2, saiu aí, bicho, e a parada foi, foi meio que tipo assim, quase ninguém falou. Eu caguei, por exemplo. Eu falei, ah, essa, me convença, me convença. Então, a proposta do Dead Island, cara, desde o primeiro, ela é uma parada, o primeiro ele tenta ir até por um caminho um pouco mais dramático e tal, mas ele acaba uma chacotinha, né? Você já começa a piadolas e tal. E o segundo, ele entra nesse, nesse exterior, nesse exterior, mas nesse perfil. Cara, tu tá, ele não é um Dead Rising, saca? Do shopping que você bota, faz uma arma de dildo. Não é isso. O Dead Rising, ele é agressivo nessa parada, inclusive saiu o remaster aí. Sim. É bom o remaster? Cara, eu não vi, mas eu acho que se você vai conhecer, quer conhecer a franquia Dead Rising, que é muito legal, comece pelo remaster, do que pela pegada antiga, porque ele envelheceu um pouquinho, um pouquinho enferrujado. Mas o Dead Island 2, cara, ele vai numa parada de um pornô tortura. Oh. Ele tem um gore tão agressivo e ao mesmo tempo fazendo tanta piadinha, tanta chacota, sabe? Você tá ali numa região de Hollywood ali, sabe? e só tem ricaço e o caralho. Então você entra num ambiente tão extravagante, tão diferente do que a gente tá acostumado, que as paradas que os humanos fazem são tão bizarras quanto as maneiras mais monstruosas que tu mata o zumbi. Tem um toque de GTA, assim, de Rockstar. Tem um toque de GTA, tem. Pode crer, tem um toquezinho de GTA, um carnês de sacolher. Nesse sentido de tom, né? De paródia, de crítica. Crítica social foda. Show. Cara, e é meio essa porra, você faz umas missões pras paradas que tu fala, caralho, que babaca do caralho. Mas não tem o que você fazer. Tu tá ali. O cara, pra tu passar, tu tem que fazer um favor pro coroa bilionário que mora na mansão de merda lá. E aí tu tá, beleza, eu vou limpar a piscina dele. Porra, ele fica puto, o personagem fica puto fazendo a parada. Cara, é um jogo muito interessante. Ele leva esse gore, essa graça, essa piada, esse gênero pra um clímax legal, pra um ponto legal. Ele dá uma upada nessa barra que eu acho que funciona. Ele tem missões divertidas, ele é um jogo divertido, ele é meio repetitivo em muitos momentos, mas, cara, eu acho que vale uma olhada numa promoção, sabe? Sai uma promoção aí, porra, aproveita, cara. Aproveita. Oh my God! Diogo, esse meu próximo aqui, ele teve um lança, uma decolagem problemática. Eita! Exatamente. Não tinha lá os foguetes do Elon Musk, e aí não foi legal, não tinha uma garrinha pra pegar da volta e tal, que foi No Man's Sky. Sim, sim. Né? Decolou mal, aí vários problemas, promessas foram feitas e não foram cumpridas, aquela história toda, não sei o que. Passou muito tempo já, passou um tempo, vários updates, tralala, eu fiquei observando, falei, porra, será que é a hora, será que não é a hora, eu vou te falar o seguinte, eu tenho um PS5 VR2, você sabe? Uhum. Tenho o meu óculos também, o óculos 2 e o PS, e aí eu comecei a ouvir um burro boninho, galera falou assim, olha só, sai um update, que No Man's Sky para VR2, ou computador, sei lá, o VR que você tiver, é uma das melhores experiências VR que você já pode experimentar, eu falei, porra, será? Caraca! Could this be it? E aí botei o meu óculos e mergulhei no mundo sem céu, de No Man's Sky, aquele cara que não entende, né, a alegoria do título. E, cara, eu vou te falar, eu me senti o Afonso, ali de novo, dos anos 90, que um dia sonhava de ter um jogo, que você podia estar no seu planetinha, entrar na sua navezinha, tu, 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 sabe o botãozinho? Tu, 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 sabe quando a gente brincava no carro do nosso pai, da nossa mãe, que era uma nave? Aí engaging thrusters, não sei o que, aí tu, 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 e aí você vê você saindo da atmosfera e tal, não sei o que, cara, cara, isso no VR, é muito maneiro. Caraca, que maneiro, porque isso é foda, ó, isso é foda, eu acho que o No Man's Sky, ele foi subestimado certo, de maneira certa, que os caras cagaram no pau, eles mandaram um calzão pra galera ali, tentaram fazer um engodo lá e cagaram no pau, foi merecido a rejeição que ele teve. Agora, o jogo melhorou, tanto o que você tá falando do VR, quanto o jogo normal, o jogo sem ser o VR, o jogo padrão, cara, a galera que joga é elogia demais o No Man's Sky, e eu acho muito interessante essa experiência com o VR, porque esse lance de você pegar a nave, dirigir a nave, montar tua base, preparar, você pode mexer em tudo, quase tudo do jogo é personalizável, e eu lembro que pilotar a nave não era um bagulho fácil, não era um arcadezão que eu chegava e botava pra frente lá, e pra frente botava pra trás, não, você tinha que ter um lance de thrusters, de ajeitar, mexer, porra, pra posar não era tão simples e tal, tinha que achar a superfície correta, cara, isso nessa experiência VR, porra. É muito maneiro, cara. Caraca, me lembrou quando eu jogava X-Wing no computador, no Pentium 4, e eu botava um capacete de skate, um óculos escuro, e um lenço da minha mãe no pescoço pra fingir que eu era o Red 5. é isso aí, agora você pode ser o Red 5, no Men's Sky. Caraca, que maneiro, porra, que dica boa. Porque você não pode realmente ver ele também, mas quando é still, você pode realmente ver isso. Vou trazer a diquinha que eu acho que tu não jogou, Afonso, mas essa vai pra você, tá? Joguinho que, porra, divertido, ficção científica, meio cyberpunk, um jogo biopunk, né? Ele tem um biopunk, tem vários punks envolvidos ali, mas o biopunk também. Cara, estou falando de The Ascent. Tu lembra desse The Ascent? É um jogo tipo diabo que você vê de cima. Puta, peraí. Eu joguei pra caralho. Ah, tu jogou? Porra. Didi Braguinha, que fechamento lindo esse. Olha aí. Sou muito fã de The Ascent, ou The Ascent. Não sei se pronuncia Ascent, ou Ascent. Welcome to The Ascent. Fala sobre The Ascent aí, ou The Ascent. Cara, basicamente, é um mundo dominado. The Ascent. É, olha aí. O rabo que acendeu, ah não, o aroma do... O aroma scent, o aroma do cu. The Ascent. Vai se tratar. Basicamente, é um universo muito na linha de Shadowrun, onde o mundo é dominado por megacorporações, e essas megacorporações são ainda escrupulosas, e utilizam os seres que estão ali a seu bel prazer, pra dominar eles e lucrar o máximo possível. e dentro desse local, desse mundo, desse planeta, sei lá, você tem... Não é um esgoto, né? Mas você tem uma... Um underground, né? Um submundo ali, um underground, é, aham. Que ele é meio que... Não é assombrado, tá? Mas ele é... Ele tem ali uma... Uns bichos, umas entidades, uns seres que... Como se fossem as dungeons. Isso. São dungeons cyberpunk sob a cidade. É mais ou menos isso que a gente pode definir, assim? Acho que é uma parada nesse caminho, cara. E essas paradas, elas, eventualmente, elas vão lá e destroem recursos ou destroem coisas que fazem com que a vida da população lá de cima, ela não seja tão bacana, né? E aí, as corporações, elas ficam se degradiando, culpando uma outra, usam isso pra dar golpes, pra fazer uma aquisição agressiva, porque a ação de uma baixou, e aí ela vai, e aí quando a outra, a outra, né, a outra empresa, ela assume, ela muda completamente o status quo da parada. É bem cyberpunk mesmo, esse anarcocapitalismo do cyberpunk, muito divertido, né? Horrivelmente... Onde a vida não vale nada, né? A vida não vale nada, só vale, exatamente. É o dinheiro, as pessoas são moedas, né? Ainda bem que é ficção, não é verdade? E você é um mercenário, né? Ou mercenária, você escolhe lá o seu bonequinho e a essência... O Diogo até colocou aqui o plot como uma coisa super maior até do que eu tinha me ligado, porque, engraçado pra mim, o que fixou foi muito a dinâmica. A dinâmica é tão gostosinha, aquela dinâmica meio do Hell Divers original, né? Isso, muito próximo. Anda atirando, andando pra trás, assim, atirando e vai... e uma porrada de bichos ao mesmo tempo e você pode jogar em grupo. É muito maneiro. O que eu acho que... 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 Por mais que você não zere o jogo, mas você pelo menos experienciar esse mundo aberto de The Ascent ou The Ascent... The Ascent. Ascent, boa. Ele mantém e ele faz o que o Cyberpunk... O Cyberpunk 2077 tentou manter que era aquela Night City viva, né? repleta de personagens e tal. Porra, tudo acontecendo. Muita gente falando muita coisa ali. Porra, sabe? Você entrava num lugar, você via que tinham pessoas fazendo coisas. Elas vieram de algum lugar e estavam indo pra outro e você fala, porra, o que esse cara vai fazer? E aqui em The Ascent, cara, quando você chega nas grandes cidades, nos grandes centros comerciais, o cara é maluco. É abarrotado de gente. O fundo da tela tem sempre uma imensidão de coisas ali. Sabe? A imersão desse jogo, o cenário é lindo. Lindo, 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 lindo. Muito bem feito, muito bem ambientado. Pode crer. E quase ninguém fala. Quase ninguém fala. Parece um jogo whatever, assim, de visão de cima pra... Não, galera, é um jogo muito divertido pra você jogar tanto sozinho quanto com seus amiguinhos aí. Eu acho que, por mais que você não zere, vale você dar uma jogada, passar um tempo nesse universo, porque ele é muito rico em muitas coisas ali que você vai guardar contigo pro resto da sua vida. Foi ou não? Whose ass is this scent I'm smelling? It's not my ass. Haha. Legenda Adriana Zanotto